Como eu faço para ser implacável tendo apenas 14 anos, oprimindo seu professor? Essa foi a resposta dada por um cara de 30 e poucos anos, um adolescente que fez uma pergunta e que acompanha os seus vídeos. Um cara que se diz professor de música, portador da verdade e defensor dessa mesma verdade. E eu admito, faço uns vídeos tirando o sarro desse cara, faço uns vídeos brincando aí com algumas coisas que eu acho engraçado, que eu acho cômico. Eu nunca escondi a minha antipatia, eu nunca dissimulei, a não ser aquelas dissimuladas de brincadeirinha que eu faço justamente para poder usar de sarcasmo. Eu gosto mais da sutileza do que daquele monte de impropérios, bate-boca, sabe? Eu acho isso tão baixo, tão vulgar e tão pouco efetivo, para falar bem a verdade, no final das contas. Mas como tantos outros que existem por aí, internet afora, eu não gosto do Nando Moura. Porém, quem me conhece, quem acompanha o canal há mais tempo e conheceu o canal antigo, sabe que eu não gosto de treta, eu não gosto de bater boca, eu não gosto de mim dispor com as pessoas, porque eu acho isso muito pouco efetivo, muito pouco útil, na real, né? Eu acredito que até aqui eu nunca citei um nome e apontei o dedo para a cara de alguém, como eu estou fazendo agora, dessa vez, entendeu? Durante muito tempo eu nunca fiz isso, nunca tive esse tipo de atitude, por uma questão de respeito. E esse respeito não é necessariamente a figura em si citada, né? Mas ao público que acompanha o que eu faço, que majoritariamente, na maioria das vezes, também não gosta de indisposições, de bater boca, não gosta de treta, né? E principalmente porque eu acredito que chega um... não faz sentido, sabe, você ficar atacando as pessoas gratuitamente. Só que dessa vez eu não consegui me manter quieto, eu não consegui ficar na minha, como eu tenho ficado já há muito tempo, mesmo tendo vários amigos, vários conhecidos, pessoas que eu gosto sendo atacadas por esse cara, eu me mantive na minha, me mantive quieto, porque nunca fui atacado pessoalmente, sabe? Até porque o meu canal é pequenininho, ele se interessa apenas por canais maiores, canais grandes, ou canais que possam gerar uma treta grande o suficiente para que ele tenha mais visualização e tenha mais pessoas se inscrevendo no canal dele e tal. Mas dessa vez sim, eu me senti bastante chateado e bastante atingido por esse print que eu vi, onde ele dá essa resposta patética, ridícula. Eu tenho amigos professores, eu tenho parentes professores, e principalmente eu fui criado por uma professora, minha mãe é professora. E ver um cara, sabe, que também foi criado por pessoas do meio acadêmico, também é filho de pessoas do meio acadêmico, O pai dele, por sinal, foi uma pessoa brilhante, uma pessoa enorme dentro do ambiente acadêmico, foi um ambientalista foda pra caralho. Ver uma pessoa que foi criada por esses pais que tem, falar esse tipo de coisa e dar esse tipo de resposta é triste, é revoltante, é patético. Eu não preciso aqui soltar impropérios, xingar, sabe, meter a boca, falar um monte de merda pra você, Nando, sabe? Eu não preciso porque, sei lá, cara, a maior parte da internet, as pessoas que não gostam de você, que não vão com a tua cara, as pessoas que gostavam de você e passaram a não gostar por causa até de atitudes tuas, já disseram pra você tudo relacionado à sua dificuldade pra aceitar críticas, à sua agressividade, à sua mania de gritar, desbravejar, entender o seu comportamento não raro infantil, a sua intransigência, a sua desonestidade intelectual, que é uma coisa notória. É chovendo molhado apontar a tua incoerência, a tua incongruência, a tua pobreza de argumentos que são muito bem embasados por uma retórica boa, você tem uma ótima retórica e essa retórica consegue fazer com que as pessoas acreditem no que você fala, mesmo quando você fala besteira. Enfim, não tem necessidade de apontar uma série de coisas que você comete aí, uma série de outros predicados que você tem, porque a internet já fez isso, né? Nem preciso gastar tempo no meu vídeo dizendo esse tipo de coisa. A questão aqui é simples, você é uma pessoa que demonstra que sabe muito pouco, ou praticamente nada, acerca do cenário do ensino no Brasil, de um modo geral, principalmente o ensino público, né? Claro, nada além daquilo que você lê num monte de blog, site, em páginas tendenciosas, ou em livros que foram escritos por pessoas que têm um viés tão tendencioso e tão limitado quanto o teu, sabe? Que você toma como uma realidade, uma verdade absoluta, algo que fica óbvio no teu modo de se expressar e nas coisas que você diz e no modo como você diz. Certamente faz muito tempo que você não chega nem perto de uma sala de aula de verdade, de fato, entendeu? Passa a maior parte do tempo intocado dentro aí do seu mundinho, do seu universozinho, né? Onde você é um reizinho sentado num trono construído com likes e inscritos no seu canal, né? Pessoas que infelizmente parecem não ter lá muita percepção de vida, não conseguem enxergar a quantidade de coisas realmente pouco úteis, na verdade até destrutivas que você acaba disseminando aí no seu canal. Você parece um cara, assim, que tem uma fome gigantesca, teu ego tem uma fome muito grande por notoriedade, por pessoas concordando contigo, endossando o seu ponto. E aí que tá o ponto engraçado, né, cara? Você fala para oprimir um professor, né? Ou seja, demonstra claramente que a intenção é ter pessoas apenas que corroborem com o que você fala, né? Que concordem com o seu ponto de vista e fora disso, foda-se o mundo, né? Então assim, meu irmão, vou te falar uma coisa bem séria e bem real acerca do como anda o ensino no Brasil, tá? Os professores não precisam ser oprimidos por um pirralho de 14 anos, porque você disse que eles têm que fazer isso, sabe? Eles já são oprimidos por um Estado que não os dá condições de trabalhar de forma realmente efetiva e funcional. Os professores já são oprimidos pelo próprio Estado desde muito antes do teu cabelo começar a cair da cabeça, provavelmente desde muito antes de você ter a tua primeira banda, cara, sabe? Faz muito tempo já que o Estado tá fodendo, botando no cu dos professores, botando no rabo aí dos docentes de um modo geral. Atualmente o Estado limita os professores com um orçamento cada vez mais esdrúxulo, cada vez mais baixo para as escolas estaduais e municipais. Os professores têm que encarar todo santo dia limites cada vez mais frouxos para os alunos, né? Limites esses que são impostos até pelo próprio Estado, de um modo geral, né? Os alunos não podem ser reprovados. Os alunos não... Existe toda uma série de problematizações acerca dos alunos, então o professor tem que baixar a bola para um moleque de 12 anos, 13 anos, 14 anos, entendeu? São adolescentes mimados por um formato de ensino, por um formato de escola, cada vez mais mimado e indolente, né? Cada vez mais permissivo. Então o professor simplesmente fica de mãos atadas, né? Bando de moleque mal educado, mal instruído, preso dentro de um sistema que já tá carcomido faz muito tempo, que vai passando de ano um atrás do outro, entendeu? E foda-se. Sem sequer precisar de nota pra isso. Você conhece essa realidade, Fernando? Bom, se você conhece essa realidade, talvez conheça, não sei, aparentemente não, mas caso você tenha ciência disso, não vai me surpreender se você apontar o dedo pra alguma conspiração que você criou na tua cabeça, dizendo isso é culpa da esquerda, isso é culpa de uma esquerda que só existe na tua cabeça, na verdade, isso é culpa de uma doutrinação marxista que também só existe na tua cabeça, né? Aliás, falando em doutrinação, eis uma coisa cada vez mais complicada e mais rara dentro de uma sala de aula, sabe? Que a tal doutrinação, antes ela existisse. Melhor seria se existisse a possibilidade de doutrinação, né? Porque pra que haja doutrinação, as pessoas precisam ouvir e acatar. Isso é uma coisa que os alunos hoje em dia não fazem. Sabe, os professores, eles não raro são exonerados dos seus cargos por tentar fazer cumprir dentro da sala de aula as suas obrigações, as obrigações dos alunos, né? E com isso o aluno se sente invadido, se sente agredido, né? Bota a boca no trombone, professor dança, porque afinal de contas você não pode contrariar mais os alunos. Professores são desrespeitados dentro das salas de aula o tempo todo por pirralhos, cara, eles sofrem agressões verbais, até mesmo físicas, não é raro que sofrem até agressões físicas. Conheço até o caso de uma professora amiga da minha mãe que perdeu o dedo dentro da sala de aula porque o aluno trancou a porta na mão desta professora, né? Isso é uma coisa realmente... É... Bem... Realmente um professor merece ser oprimido. Isso é oprimir o aluno, um professor? Você fechar a porta e arrancar o dedo do seu professor? Parece uma forma de opressão, assim, opressão pela dor, pelo medo, né? Sabe, são desrespeitados por alunos aí que estão cada vez mais... É... Sendo tratados com uma permissividade gigantesca pelo Estado. É um sistema educacional mal estruturado e corroído que dá liberdade para o aluno ao mesmo tempo que tira a autoridade do professor, tira a autoridade daquele que deveria ser a autoridade dentro da sala de aula. Então, meu camarada, isso daí não tem nada a ver com agendas políticas ou ideológicas, meu irmão, sabe? Isso daí está anos luz até de ser alguma coisa relacionada com qualquer tipo de pensamento pessoal ou ideologia que um professor tenha pessoalmente e pense em falar acerca disso na sala de aula. Os professores não conseguem nem passar o conteúdo programático que o Estado... É o conteúdo programático bichado que o Estado os incumbe de fazer. Quanto mais doutrinar adolescente, meu irmão, quanto mais doutrinar criança, sabe? Doutrinar pirralhos que vêem gente tóxica que nem você na internet. Isso está certo, cara. Teus inscritos aí, eles estão bem de acordo, bem dentro do comportamento que os alunos, de um modo geral, têm com os professores. Isso faz sentido. Você está acertando. Está conseguindo transformar a cabeça dessa criançada numa merda, pelo menos uma parte da criançada está conseguindo transformar em pequenos psicopatas dentro da sala de aula. Ponto pra você. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo ele é puramente pessoal, entendeu? É uma indignação, uma raiva que acaba ficando incontida porque eu não tenho como não me sentir atingido por esse tipo de comentário, sabe? Já existem vários comentários péssimos teus em vários vídeos teus. Nunca me deu o trabalho de comentá-los ou algo do gênero, sabe? Mas isso daí pra mim foi meio que tipo a gota d'água que faltava, assim, sabe? Você se achar no direito de falar pra um pirralho de 14 anos oprimir um professor. Então é por isso que eu peço desculpas aos inscritos do meu canal as pessoas que me acompanham que gostam do que eu faço né? Peço desculpas por ter feito esse desabafo por ter dito isso aquilo que eu disse mas eu realmente não conseguia mais ficar quieto. Porque é um absurdo ver um sujeito com tanta influência com tantos seguidores com tantas pessoas à sua volta cada vez mais incitando ódio intolerância deformando a mente de um monte de moleque aí, entendeu? Transformando tudo numa horda de gente fundamentalista com a cabecinha assim ó, que você enxerga pra frente entendeu? Desestimulando o conhecimento desestimulando o aprendizado né? Ele fala em vários vídeos que não, que vocês tem que ler porque o conhecimento é a melhor arma que vocês podem ter que conhecimento, cara o conhecimento que você quer limitar pra eles é absurdo isso, sabe? Quando qualquer pessoa discorda de você você dá um pedido, você surta tá? Faz sentido isso, mano É, você tem um tipo de influência em cima dos jovens de um modo geral onde você age de forma é raivosa com prerrogativas raivosas agressivas com desonestidade intelectual pra cacete sabe? De forma até mesmo irresponsável meu sabe? Você não tem responsabilidade com o que você faz na internet mesmo não vejo responsabilidade da tua parte sabe? como eu disse a tua retórica engana muito bem os adolescentes e consegue fazer com que vários adultos que já são extremistas já tem uma cabeça extremada e quadrada cair na tua entendeu? Mas isso é desonesto isso é baixo talvez você nunca veja esse vídeo mas se você ver não vai ser surpresa nenhuma pra mim você ter um dar um piti tá ligado? ter um ataque de pelânica e fazer um vídeo me xingando até 15ª geração me imitando tirando sarro de alguma coisa e sei lá tipo tentando me humilhar de alguma forma e tal isso não seria novidade cara é o tipo de coisa na verdade que eu até espero de gente como você mas francamente eu não me importo eu já não me importo mais você já demonstrou ser uma pessoa bastante inconsequente bastante descontrolada então qual a novidade nisso? qual seria a novidade em você ter uma atitude que corrobore com o estudo que eu falei até aqui enfim era isso não tem como eu não me sentir ofendido e atingido como eu disse anteriormente porque apesar de eu não ser da área acadêmica ontem eu estava de férias então ontem eu estava no interior com a minha mãe com a minha família eu estava vendo a minha mãe no período de férias dela sentada na frente do computador feliz pra caralho pesquisando coisas fazendo anotação fazendo decupagem de vídeos sobre assuntos que ela acha interessante passar pros alunos dela e tal uma empolgação ela do alto dos seus 60 e poucos anos de idade 40 e poucos anos de sala de aula feliz cara empolgada por mais que ela saiba que vai voltar pra uma sala de aula cheia de aluno bosta muitas vezes de criança mimada de vários alunos muito parecidos com esses que eu descrevi ao longo do vídeo ainda assim ela faz isso feliz eu nunca vi a minha mãe reclamar da sala de aula em 40 e poucos anos de ofício eu tenho certeza que o teu pai não devia ser muito diferente dela nesse sentido devia ser um cara tão empolgado em pesquisar em correr atrás das coisas quanto ela eu vejo esse tipo de prerrogativa em professores que tem paixão pelo que fazem então você iria oprimir o seu pai também você estimularia um aluno dele a fazer algo do gênero contra ele a oprimi-lo eu espero francamente que em algum momento da vida que algum dia você acorde pra vida e comece a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais coerente mesmo duvidando disso e eu desejo o mesmo eu digo o mesmo as pessoas que te admiram que gostam de você que acompanham os seus vídeos eu digo a mesma coisa eu espero que vocês questionem principalmente as coisas que vocês admiram que vocês gostam questionem até mais aquilo que vocês admiram e gostam ou com o mesmo empenho que vocês tem pra criticar e xingar e esbravejar contra uma pessoa que se opõe àquilo que vocês acreditam ou alguém que vocês admiram usem também pra questionar as pessoas que vocês admiram que vocês gostam é importante esse tipo de questionamento é importante abrir os olhos e não achar que tudo que concorda contigo tudo que você você acha que está certo realmente está certo ou é justo nada fica impassível diante de um questionamento honesto direto franco e bem estruturado diferente do questionamento desonesto do questionamento mentiroso do questionamento torpe mas quem é que tem coragem de botar a mão na ferida pra limpar o pus que se forma a caminho de uma gangrena isso daí gente obrigado por terem visto nesse vídeo um abraço pra vocês e até a próxima que eu vou aí que eu vou aí terei também